Me dá o Divino aqui, quantos graus? 32 graus aqui no Alto Bueno. Eu aqui no estúdio estou sentindo 60 graus, né? O Divino, não sei como é que está a temperatura lá fora, mas além do calor, além da baixa umidade relativa do ar, o Divino está acompanhando, né? Que há quatro dias, pelo menos, moradores ali de uma região de Aparecida estão sem água, é isso, sem água. Olha o complicado, que região é essa aí, Divino? Louares, estamos aqui no Jardim Tiradentes, hein, Aparecida? Está muito calor, tem bairro sem água e tem bairro que tem água, mas é água barrenta. Vou chamar o Samu Dias para mostrar aqui, ó. Estamos aqui na casa da Jasmin, ela que trabalha no Samu. Olha só como está a água que está saindo da torneira da Jasmin. Olha isso, Louares, olha a cor dessa água. A Jasmin foi encher a máquina aqui, ó, para lavar a roupa. Felizmente, ela não tinha colocado roupa. Ah, já esvaziou, mas olha só a quantidade de barro que ficou ali no fundo, Louares. Aí nós entramos em contato com a Saneago para entender o que estava acontecendo aqui no Jardim Tiradentes, né? E a Saneago disse que enviou equipes, direcionou equipes para a Rua 29, que é onde a gente está, onde fica a casa da Jasmin, quadra 15, no Jardim Tiradentes, para executar manobras na rede e regularizar a coloração da água. Bom, a Saneago disse que direcionou equipes. Será que o problema foi resolvido? Vamos ver ao vivo, vamos ver, ô Jasmin, será que resolveu? Vamos tomar uma aguinha? O Saneago fala que é de garantia. Essa veio mais clara. Daquela hora que você chegou, você viu que estava mais escura, mas olha aqui. Vê se tem condições de a gente beber uma água dessa. Se ia beber uma água dessa. Será que o gerente da Saneago ia beber uma água dessa? Se ele viesse aqui? Ô Jasmin, e a água da caixa d'água está acabando já. Vocês estão preocupados, porque tem só duas garrafas d'água na geladeira para vocês beberem. Sim, e do meu marido. E se acabar, como é que a gente faz? Sem falar que a gente tem que lavar a caixa d'água após acabar essa água que já está lá, que acredito que ainda está limpa e depois. Como é que a gente faz? Tem essa questão. E a preocupação não é nem questão de acabar a água, a água está suja. É eles avisarem, entendeu? Deixar nós aqui do setor avisado que a água vai vir suja, porque eles estão fazendo manutenção na rede. O que faltou é energia, igual foi passado para mim, quando eu liguei lá. Porque senão a gente já compra um galão de água, a gente caça outro meio de se virar dentro de casa. Não ser pegado de surpresa dessa forma. Acordou hoje, foi abrir a torneira e de repente a água barrendo. Justo. Não, estava café a minha água. Eu mandei até uma foto lá para a TV Record que estava café, estava preta, ela não estava marrom de barro. E, Luares, eu sou testemunha, minutos atrás, antes da gente entrar ao vivo, a gente encheu essa mesma garrafa aqui e a água estava barrenta. Agora vocês viram que não está tão barrenta, mas também não está como toda água deve ser, que é incolor, a gente aprende isso desde pequeno na escola, né, Jada? Verdade. Isso aqui não é água de gente tomar, de beber não, gente. Isso aqui é muito indigno da gente. Quando eu liguei lá, eles falaram que não sabiam o que tinha acontecido. Já liguei três vezes, nenhum sabia o que estava acontecendo. E o que eu estava falando para você há pouco, não é questão de a água estar suja e questão de eles não avisarem para a gente, porque eles não avisam. Eles não colocam nas redes sociais, eles não colocam aqueles recadinhos. Quando cortam, eles colocam recadinho lá na caixa de correio. Para cortar é uma beleza, são ligeiros até demais. Vêm três pessoas num carro só. Agora, para fazer manutenção na rede, até agora. Isso que eu liguei sete e meio, eu tenho a ligação. Porque acontece, né, de fazer manutenção e a água vir barrenta, a questão é avisar, né, Jasmim? É isso que a Jasmim está reclamando. Vou ler a nota na íntegra, então, da Saneago. Ó, Saneago disse que direcionou equipes para a Rua 29, no Jardim Tiradentes, para executar manobras na rede e regularizar a coloração da água. A companhia informa também que desde a noite de ontem, os sistemas de abastecimento de água de Aparecida de Goiânia estão normalizados após seguidas faltas de energia nas unidades de tratamento de água dos setores Independência Mansões e Jardim Tiradentes. Em relação à demanda do setor Marista Sul, o abastecimento consta como normalizado nos sistemas de monitoramento da Saneago. Portanto, é necessário o envio do endereço completo do cliente que estiver passando pelo problema aí. E a Saneago encerra a nota deixando um telefone para contato. Caso a pessoa já esteja passando por esse mesmo problema que a Jasmim está passando, entrar em contato com a Saneago através do 0800-645-01115. 0800-645-01115 ou pelo WhatsApp, que é o 32699115. 32699115. Olha só essa água, Aloares. Pois é, Divini, eu estou recebendo aqui na região central de Goiânia, a água também está chegando suja. Aqui tem vários moradores de outros bairros de Aparecida enfrentando o mesmo problema. Ou não tem água, ou então a água está chegando suja. Até para que a gente possa avisar a Saneago, você manda para a gente aí a informação no 982-22-0016. Você que está passando aí por uma situação como essa, avisa a gente para a gente avisar a Saneago, onde os moradores também estão reclamando aí. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.